Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin. Puxou? Então curta o vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevorzinho e estamos aqui com um vídeo de Roblox brincando de que eu? A gente voltou a ser criança, Alfinho. Eita, que que é isso? Eita, também estou ouvindo, que isso? Xara, que que está acontecendo? Xara, você que é a AirExponente Roblox. Eu não sei, cadê? Deixa eu ver. Preparou? Não, beleza. Começou um grilo do nada. Bom, esse servidor aqui, tipo, o que eu sei, ele meio que simula a vida, né Alfinho? Sim, vou até ser criança, olha o Orfinho. Vamos lá, Xarazinho, vamos brincar, Xarazinho. Vem aqui, Alfinho, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, Alfinho. Mano, eu sempre quis fazer aquele negócio no balão, só que eu nunca tive coragem. Ai, o que aconteceu comigo, mano? Eu caí, mano. É porque esse é um pônecido escorregador. Que que é isso? É um grilo. Eita, é um dragão? É um dragão, mano. De onde está vindo esse dragão, mano? De alguém assustando a gente. Pera aí, galera. Já colo. Onde é que você está? Onde você vai? Já colo, fica aí. Ah, mano, ele está indo atrás. Eu já sei de onde ele está indo, mano. Mas acho que é de alguém isso aí, Alfinho, não sei. Será? De onde você conseguiu pegar? Vem, Xarazinho, vem aqui para cá, vamos ver. Deixa eu ver. Olha lá, olha lá. Meu Deus, olha o tamanho do carro perante o... Ah, a gente é nanico, Alfinho, a gente é criança. Ah, eu tenho 15 anos, eu tenho 15 anos. A gente é criança ainda, Alfinho. Eu tenho 6 anos. Oi, feliz aniversário, você é meu... O quê? O Xara tem 6 anos. Mano, de onde está vindo esse dragão perrando na gente, mano? O Trevor também tem 6 anos. O Trevor também tem 6 anos. Olha isso. Olha isso, Trevinho. Se eu vir aqui dentro até entrar no carro, só posso ir no banco de trás, porque eu tenho 15 anos. Ah, mano, o mais legal. Não, eu também tenho 15. Oi? Não, ele... Não, ele está falando porque... Fica, é o Flash, o Flash! É o Flash! É o Flash! Alfinho. Cadê ele? Olha aqui, viu? Olha só, ele está correndo. Olha lá, olha lá, olha lá! Eita! Eita, ele é mó rápido. Tô louco. Isso aí é um bagulho tipo... Sabe você a mais? Tipo o Game Pass? É um negócio que se chama Game Pass. Cara, olha essa sombreira dele, Alfinho. Né, mano, mó louco. Quando você entra no carro aqui, fala para você que você não pode dirigir porque você não tem... Beleza, sumiu o carro. É. A gente quer carro, e aí? Ah, Trevinho, acho que eu estou entendendo o que tem que fazer, mano. A gente tem que fazer as coisas para evoluir a nossa idade, eu acho. Ô Trevinho, olha ali do lado. Olha ali do lado, não sabe? Tem Ad, não tem Ad. Ah, olha lá, tem mesmo, ó. Pera, mas... Não tem cinco? Não, tá dizendo que eu tenho seis anos, por quê? Então, mas eu tenho seis anos. Ah, no mínimo tem que ter quinze anos, entendi. Ah, então eu também tenho seis, então. Tá, a gente tem que seguir essa flecha, Alfinho. Vamos seguir essa flechinha aqui, ó. Wow, que eu tenho cinco. Ah, eu tenho cinco anos. Agora... Não, agora... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Nossa, tem... Olha, tem um cara... Aqui, né, bro. Aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos que fazer aqui, ó, primeiro, ó. Pera, eu estou chegando... Não, já. Estou chegando aqui na flecha. Tá na flecha, Alfinho? Bora, não. Espera, é tu. Eu estou na minha flecha. Estou na minha flecha aqui. Ah, tu entrou na casa? Um presente! Tô entrou. Eita! Abri meu presente. Deixa eu abrir. Como é que abre? Ah, clica aqui. Ah, clica aqui. Onde? Ah, clica aqui. É uma bola de basquete. É... Mas eu não consigo pegar a bola de basquete. Ah, agora peguei. Consegue. Ah, mano. Oupinho. 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 E aí, Oupinho? Tem que pegar meu presente. Pera aí, tem que pegar meu presente. Pera aí, mano. Adivinha o que que é? Não sei o que que é, hein. O que será que ele vai ganhar, Chará, hein? O que será? Não sei. Mas é que dá pra jogar bola no ar. Oh, 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 oh. Louco, a gente... A gente... Basquetista. Basquetista. Vem aqui fora! A gente tem o poder de atravessar a porta já e basquete infinito. Tá, onde é que é? Aqui. O que que é isso aqui? Ahn... Tá, clica na aula. Eita! Ei, não taquei minha bola! Eu também. E agora? Pera, é... É aqui, ué. Ué, mas... Faz o que aqui agora? O que que eu vou fazer aqui, tá? Shot... Ah, tem que jogar a bola ali nessa de basquete aqui, ó. Ah, lá, lá, lá. Vamos lá, vamos lá. A gente consegue. Ali? Ah, tem que estar com o pé. Ah, beleza. Como é que a gente... Toma aqui, ó. Toma aí a mão. Tá, deixa eu pegar. Ahn... Ia! Consegui? Ah, consegui! Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Como que joga? Como joga? É só apertar, tipo, atirar, entendeu? Boa, Charinho! Uh! Consegui! Vai, o Fink. Ô, louco! Ah, mano... O Fink tá na marcação dos pezinhos aqui. Vai lá. Ah, gente. Tchau, 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 tchau. Vai lá. Ah, mano. O pé não fica, mano. Olha lá, mano. Tem que ser ré. É só ficar mais ou menos aí, Fink. Fica mais ou menos ali. Vai, isso. Vai, joga lá. Joga lá. Joga lá. O meu não apareceu o shot. Ai, viu? Ah, mano. Eu nunca consigo fazer as coisas. Vai lá. Já era assim, sai daí. Nem consigo mais ficar da minha. Vai lá. O Fletch chegou aí pra dar uma olhada, mano. Vai, joga lá. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Só me lembra daquele dia, mano. Ah, eu não consigo ter certeza. Não, eu tenho certeza que eu sei. Vai, mira ali, ó. Ó, vamos ver. Ah, meu Deus. O cara abriu a garagem, mano. Tô tentando. Ô, tem um lugar que deve ser um ponto que dá pra mirar. Deixa eu ver. No quadradinho, eu acho. Ah, eu acho que eu já passei. Tem que vir pra cá agora. Ah, já passou? Boa, boa, boa. Vamos lá, então. Onde é que eu tenho que ir? Joga lá. Aqui no pôr de gasolina, ó. Tá. Ah, tem que tirar da mão? O que que é? Eu entrevi. Eu não sei o que tá aparecendo. Aqui, eu entrevi, ó. Fala aqui, ó. Fala aqui. Não, mas agora tá dizendo... Ah, é pra ir pra cá? É, tem que entrar aqui no poço de gasolina. Mas o meu e a minha flecha tá voltando pra cá. Não sei porquê, mano. Então você não acertou a bola? Pode que eu acertei. Apareceu o barulhinho, tá ligado? Joga de novo só pra garantir. Poxa, será que não foi? Vai, fica me zoando. Não, mas acertou, acertou. Eu juro pra você que acertou, mano. Pera. 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 Agora foi. Agora foi. Agora foi, agora foi. Bora. Como é que eu pego o meu skate? Não sei, mano. Eu roubei da casa. Pra roubar da casa? Eu também ia mandar pra você. Mentira. Cadê? Onde é que tá? Aqui, ó. Ali dentro, ó. Tem uma bike que treva, ó. Quer ver? Ah, tem uma mesmo. Mas sou skatista também. Ah, mas eu quero skate. Eu sou skatista e a gente... Não, sério. A gente é o melhor basketista, né? Porque, pelo amor de Deus, é isso aí. A gente consegue... Não, mas eu quero skate, né? A gente consegue... A gente consegue... Jogar basquete em cima de um skate em movimento. O que eu tenho que fazer aqui? Olha a animaçõzinha do skate. Tem que fazer aqui. Tá, saí do skate. Como é que sai? Aqui, ó. Fui skate, beleza. Eu tenho que pegar alguma coisa aqui. Aqui, ó. Pegar água? Isso? O que é isso? Não, tem que ir pra onde eu sou. Tá, peguei água. Aí, ó. Peguei o bagulho. Fui skate, ficou preso! Peguei água. Nossa, eu virei o flash, galerinha. Virei o flash. Foi mal, mano. Virei o flash. Virei o flash. Ah, feliz aniversário. Virei... Não, pera. Eu também virei, mano. Eu também virei o flash da vida. Virei o... Nossa, eu sou o flash agora. Nossa, agora a gente precisa de skate demais, mano. Bora, bora, bora. Você vai com refrigerante na mão também? Vem, Charinho. Pega o refrigerante. Pera aí. Mano, esse refrigerante aqui tá... Olha isso, mano. Bora, eu sou o flash. Vamos, Charinho. Vamos, Charinho. Canta a musiquinha. Não, essa musiquinha de aniversário é muito boa. Ae! Sete anos de idade, Alpinho. Uhu! Sete anos. Eu peguei. Tá, agora... Tá, tem a bola. Tem o... Tem a... Ah, tem que ir ali, ó. Olha o Charinho com o cachorrinho dele. Ah, não. O cachorro não é um gatinho. É um cachorrinho. É um gatinho. É um gatinho. Não. Tá, mano. Eita. Não, o bagulho é a gente voa, né, mano? Olha, olha. Vem, Alfinho. Já com o petão aí. Carinha. Alfinho. Tem que ir pra escola agora, mano. Morreu agora. Alfinho, quer ver como eu sou bom? Eu tô jogando basquete enquanto eu seguro uma garrafa. Nossa, perdi meu gato, mano. Cadê teu gato? Ah, não. Ele tá aqui. Ah, tá ali? Não tô vendo. Não. Eu só perdi ele, mano. O meu gato sumiu também. Do nada. Tá. Ah, não tem o que sentar. Nossa, tem que fazer uma prova, mano. Deixa eu ver. Meu Deus. Tem que fazer prova? Mentira. É... Bob! Bob tinha... Bob! Tinha doze bananas. Que pior! O que é isso? Ah, mano. Sério, mano. Mano, eu acho que é doze, Rufi. 77. Mano. É cinco, mano. Oh, oh, oh. Faz o seguinte, faz o seguinte, faz o seguinte, faz o seguinte. Faz o seguinte. Fiz em qualquer um aí. Tá, só entrar. Charinho. É sério, eu fiz esse tempo. Você não fez isso, né, Charinho? Fiz, mano. Você não sabia a resposta, Charinho. Eu não sei ler inglês, mano. Eu não sei ler inglês, mano. Por quê? Mano, por que que eu não tô mais com velocidade, Charinho? Ah, dá pra tomar isso aqui? Deixa eu beber. Como que eu bebo? É Happy Birthday. É no Happy Birthday? Ó, dá pra beber. Tá, a gente tá com oito anos, né? Tem a mão. Eu peguei. Eu peguei. Aê, tem balãozinho, mano. Hoje eu não vai, é um ginho. Eu não tô, balãozinho. Tchau, como é que é a boca dele? Não tô conseguindo abrir. Também não. Clique no presente. Tá, beleza. Não abre. Aê, Capucarão! Tá, beleza. Não abre. Opa, o que que caiu ali? Caiu ali, mano. Não consegue abrir, mano. Mano, cadê? Mano, fica clicando em qualquer coisa, presente. Abra sua garagem e pegue sua bike. Ó. Skate ou bike? Não é garagem. Não dá, mano. Tem que ser a bike, mano. Vai pelo skate? Tem que ser a bike. Tem que ser a bike. Tá, eu vou pegar a bike. Vamos uma corridinha, Trevinho? Pera, calma, calma, que eu tô pegando... Meu Deus, o que que é aí? Tu viu eu pegando a bike? Tá, onde é que a gente tem que ir? Vamos lá. Seguir aqui, ó. Pra mim é reto, mano. Pra mim também. Pra mim também. Olha lá, aparece o Minecraft ali na frente, mano. Aparece mesmo. Tá meio lag, sabe? Tá, beleza. Temos aqui tudo. Mas essa rua é perigosa, mano. A gente tá com um balãozinho ainda. É, mano. Eu tô com meu gatinho ainda, mano. Se alguém roubar meu gatinho, eu vou ficar piscando. E jogando basquete ao mesmo tempo. Sério, eu acho que esse país é os mais habilidosos de todos, né? Lógico que é, mano. Eu sou sinistro. Olha pra mim, mano. Tá, onde é que a gente... Não, não valeu! Eu só tenho... Ah, não. Pra onde a gente tá indo, mano? É pro parquinho? No parquinho, aham. Ah, ali, ó. Vai de... Ah, lá. Não, não. A gente vai no parquinho agora, Charazinho. Se prepara, Charazinho. Nossa, a gente vai na pista de corrida, Trevinho. Mentira! Aham. Caraca, com oito anos eu não fazia isso nunca, mano. Ai, eu caio de... Cabeça no chão! Calma, calma, calma. Vou brincar de Rocket Power aqui agora. Ô, 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 ô. Como é que eu... Como é que eu... Como é que eu gira a minha bike? Agora... 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 Moraiou, mano. Como que faz, mano? Nossa, tem que... Ah, tem que ir lá em cima. Conseguiu lá em cima, Fim? Não, mano. Ah, beleza. Ah, eu sei o que tem que fazer agora. Eu vou subir lá andando, mano. Acho que não dá. Tem que ser... Opa, opa, opa. Acho que já vi. Acho que já sei. Ah, eu sei mesmo. Calma, 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 calma. Agora sim. Agora sim, agora vou. Agora vou. Nossa, não fazia oito anos. Agora vou. Agora vou. Pula, Trevinho, pula. Conseguiu, Fim? Eu caí de cara no chão, gente. Conseguiu mesmo? Eu consegui. Na vida real a gente se esborracha no chão fazendo uma coisa dessa. É louco. Mas agora eu vou pra casa pra pegar minha festa de aniversário. Vou esperar o Alfinho tentar aqui, ó. Ah, já era. Lá vai. Pula, Alfinho, vai. Ó, vocês perceberam? A gente tá crescendo. Aham, a gente tá cada vez maior. O Charinho já tá quase na idade dele, né, Charinho? Vai lá, Alfinho. Ah, não consigo, mano. Não consigo, mano. O Alfinho, ó. Você vai conseguir, você vem aqui, ó. Sabe onde você vai? Ah, faz sentido. Mano, cadê o Alfinho? Esse cara com armadura também atrapalhando? É, mano. Eu acho que o cara tá querendo mesmo atrapalhar mesmo, tipo, de verdade. Ó lá, ó lá, que safado. Olha, mano, eu tô ficando meio chato. Uma dica, ó. Alfinho, vem aqui, ó. Sobe aqui, ó. Sobe aqui atrás, ó. Vem aqui atrás. Vem aqui atrás. Peraí, mano. Eu tô tentando me controlar aqui, velho. Cadê tu, mano? Cadê tu? Ali, ó. Ei, só por ali. Só por ali. Mano, que cara, mano. Tu viu, mano? Calma aí. Agora vai. Ah, eu não consigo, mano. Será que eu posso senha, pai? Não dá pra dizer. Meu senhor do céu que o Charinho fez isso. Ae, boa! Ah, eu fui sem a bike. Dá nada, não. Dá nada, boa. Não, pera. Você foi sem a bike. Ah, mentira. Tchau. Mano, eu vou fazer meu aniversário. Vamos lá fazer nosso... Tchau. Tchau, obrigado. Não, tá. Tchau, mano. Tchau. 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 Calma. Olha o gato que ele apareceu do sábado ali. Ah, não consigo abrir meu negócio. Aperta aqui. Não conseguiu clicar? Não tá dando, mano. Vai clicar no monte de pente, vai. Tá aparecendo o que você completou mesmo? Tá aqui o bagulho. Aê, boa. Aê, o ofinho. Todo mundo com 9 anos sem um dragão, né? Não precisa gravar isso aqui não, é verdade. É óbvio que eu tinha. Ah, mano, claro. Charinho, tu não tinha um dragão? Eu tenho um dragão, velho. Olha, ele tá cuspindo fogo, velho. Tá, agora a gente tem que ir por aqui, tá? Beleza. Nossa, a gente pula mais alto agora, você já percebeu? Lógico, né? Nós temos 9 anos agora, né? 9 anos agora, mano. Agora a gente é Charinho, mano. O que a gente faz com... Acho que já... Vamos ver o que o Charinho faz dessa idade. Vamos ver, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho dragão, eu... Vamos ver... O que que é pra fazer aqui? O que que é pra fazer aqui? Achar o bumerangue. É pra ir no pula-pula. Não, a gente já foi no pula-pula. Não, não é. Tinha que achar o bumerangue, igual nós achamos ali, Trevor. É pra ir no pula-pula. Aham. Aham. Tá. Eu vou botar a minha peseta pra botar pra um outro lugar aqui, mano. Mas é pra você achar o bumerangue na armada. Ah, tá. Já achei então. Então você tem que vir aqui jogar. Tá, vamos lá. Cadê? Oxi, por que que eu não tô com o bumerangue? Ah, beleza. Suave. Suave, suave. Vou fazer meu aniversário, gente. Cadê? Cadê? Não, não tá mostrando mais onde... Olha! Eu tô crescendo, cara. Eu tô crescendo. Não tá aparecendo mais onde estão as coisas, mano. Espera, eu vou voltar lá no... Aqui é o bumerangue. Espera, eu vou voltar no quarto lá. Ok, cadê o quarto? Essa aqui. Olha! Pra mim não tem bumerangue, sabia? Sério? Uhum. Dentro do armário. Dentro do armário. Dentro do armário, né? Uhum. Mas não tá pra mim o bumerangue lá dentro? Não. Ah, tá sim. Tá sim. Fiminho! Foi mal, você me desculpa. Tá, é pra jogar onde o bumerangue, Alfinho? Sei lá. É pra você jogar e depois você tá pegando o ar, mano. É muito difícil, mano. Vê, 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 vê. Ah, agora qual que é o meu, mano. É aquele lá que tão vendo, mano. Espera, calma. Ele vai cair antes, Travim, corre. Calma, 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 calma. Ah! Mano, não tá, velho. Mentira, mentira. Aí, eu vi, eu consegui. Tá, ele vai cair antes. Então ele vai cair mais ou menos aqui, mano. Eu consegui, eu consegui. Tá parecendo que eu consegui também. Será que é por causa que a gente tá em party? Não sei. Olha, eu não tenho pra ir pra cá. É, eu consegui, ó, também, ó. Tô com 10 anos. Tô com o xará. Tá, eu não vou. Ah, beleza. Agora eu tenho um robô de abrir o skate. Xarinho! E o cara roubou de novo. Me dá o skate. Me dá o skate. Me dá o skate. Me dá o skate. Conseguiu, urbinho? Me dá o skate, porra. Tô tentando aqui, mano. Hoje a gente vai... Ué, mano. Eu consegui já umas 82 vezes, mas não conta, velho. Oxi. Vai, vai de novo. Tipo, tu conseguiu pegar no arco. Vai, deixa eu ver. Bom. Quando ele vier pra aqui, tu pula, urbinho. Pula. Pula. Vai, 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 vai. Ah! Ó, faz o seguinte. Opa. Vocês fiquem parados. Fiquem parados aí. Tá. Será que se jogar bombeirinho pra você... Será que não vai jogar bombeirinho pra você? Pera, a gente não tá de novo. Fiquem parados aí. Mas ele não vai vir até mim. Não. Não, ele vai cair antes, eu fico vendo. Vai, vai, vai. Valeu. O teu veio até você, Sherin? Ah, eu sei o que tu tem que fazer. O quê? Tem que ir no lugar que ele vai cair antes, tu tem que ficar embaixo dele. Tem que acompanhar ele embaixo. Tá, então faz o seguinte. Joga e fica acompanhando ele de cima. Desaproxima a câmera e fica acompanhando ele. Vai, joga. Vamos ver. Ah, tem como jogar abaixo também. Vai, vai, vai. Joga, 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 joga. Ele vai cair em cima da casa. Eu também acho que ele vai cair em cima da casa. Pega, pega. Ah, mano, eu sou horrível nesse jogo, mano. Mano, galera, vamos lá. Torce pro Wolf conseguir, conseguir agora pegar o merengue. Vai. Torce pro Wolf conseguir, vai, gente. Eu não sei onde ele vai cair. Pegou? Pegou? Não. Não. Gente, vai. O Wolf consegue. O Wolf consegue. O Wolf consegue. Vai, vai, vai. Faz o seguinte. Ó, você tem que fazer o seguinte. Tem que pegar teu pomelo. Pegou, pegou, pegou. Pegou, Wolf. Ae, agora o Wolf tem 10 anos, Wolf. Happy Birthday. Ae, galera, pegando 10 anos. Então, galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo. E comenta aqui. Wolfinho, Trevinho e Charazinho 10 anos. Feliz aniversário. Tem que comentar feliz aniversário, né, Chará? Isso aí. Então, beleza, galera. Se vocês querem mais vídeo de Roblox, também deixa o like. Nossa, a gente tá tonto. Tô bom estimuloso, ó lá. Então, valeu. Tem um dragão ou um gato. É normal isso com 10 anos. Olha, todo mundo quando tinha 10 anos tinha um dragão que esgosta o fogo, um bumerangue, um skate e um gato que voa. Quem não tinha isso? Então, beleza, galera. Valeu. Falou e fui.